Outro revestimento bastante valorizado hoje em dia é o ladrilho hidráulico. Agora vamos iniciar o estudo da paginação. O primeiro passo é distribuir o ladrilho pelo piso. Nós escolhemos fazer uma paginação em que os desenhos dão continuidade. Para isso, as juntas de dilatação ficaram desencontradas. E a partir dali vamos poder perceber os recortes. Depois da paginação no piso, verifique se o canto onde começa o assentamento está reto, formando um ângulo de 90 graus. A gente faz isso usando um esquadro. Agora vamos fazer as verificações do contrapiso. Usaremos uma régua de alumínio e um nível de bolha. Não esqueça que a bolha tem que estar bem no meio. É isso que indica que o piso está nivelado. Este contrapiso está nivelado. E podemos ver que não temos nenhum vão embaixo da régua. Antes de espalhar a argamassa, limpe o contrapiso com uma vassoura de pelo. E depois, com uma brocha, é só umedecer o contrapiso. Para iniciar o assentamento, vamos usar a argamassa, que foi preparada seguindo as recomendações do fabricante. Espalhe a argamassa, começando pelo canto que já foi escolhido na paginação. Forme os cordões com a parte dentada da desempenadeira. E comece a assentar as peças de ladrilho. Como elas são bem frágeis, coloque as peças com cuidado. Com a desempenadeira de madeira, pressione o ladrilho na argamassa. Outro item que temos que perceber na instalação, é que como esta é uma peça de fabricação artesanal, temos que compensar com a argamassa a diferença de altura que vai dando entre as peças. Agora com o esquadro, vamos marcar a linha perpendicular da nossa paginação. Estamos apoiando o esquadro na quina do início da nossa paginação e com uma linha, estamos fazendo a marcação do restante da colocação. Essa linha é muito importante para que o assentamento não fique torto. Continue a colocar as peças inteiras, sempre seguindo o desenho escolhido na paginação. Finalizamos a instalação das peças inteiras. Agora vamos marcar as peças para recorte. Com o lápis e um esquadro, marque o recorte nas peças. Depois, corte as peças com uma serra circular e assente cada uma delas. Estamos na instalação das peças. Na sequência, vamos fazer uma limpeza a seco e aplicar a primeira camada de resina para impermeabilizar. A resina protege as peças e impede que elas manchem. Pronto! Agora é só esperar que a resina seque. E isso leva 24 horas. Para aplicar o rejunte, use uma espátula de EVA. Depois, com uma esponja úmida, retire o excesso. E na sequência, mais duas camadas de resina com intervalo de um dia para o outro para realçar os desenhos das peças. Você aprendeu algumas técnicas de colocação de revestimentos comuns no ofício do azulejista. Agora é a hora de colocar em prática, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! E aí